Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Ai, eu estava com tanta saudade de contar uma historinha. Vocês estavam com saudade de mim? Estavam? Também, muita saudade. Então, vamos logo para a história. Solta a vinheta. A historinha que ouviremos hoje é chamada de Árvore das Lembranças, de Britta Tegnitzer. Vamos lá? Era uma vez uma raposa que vivia com os outros animais lá na floresta. Ela viveu uma vida longa e feliz, mas estava ficando cansada. Bem devagar, ela foi para o seu canto preferido da clareira. Olhou para a sua floresta que ela tanto amava e se deitou. Fechou os olhos, respirou bem fundo. E dormiu. Dormiu para sempre. Em volta da raposa, tudo estava calmo e tranquilo. De repente, começou a nevar, formando um delicado lençol de neve por cima da raposa. A coruja, que observava a raposa do alto da árvore, voou e pousou do lado da amiga. Ela estava muito triste. Ela estava muito triste. Tinha convivido com a raposa durante muito tempo. Mas ela sabia que estava na hora da amiga partir. Um a um, os amigos da raposa iam chegando até a clareira. Primeiro, o esquilo e a daninha. Depois, o urso, o veado, o passarinho. E por fim, o coelho e o rato sentaram perto dela. Os animais ficaram sentados em silêncio. Por muito, muito tempo. O urso, 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 o urso. O urso, 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 o urso. Olhou para a raposa com ternura e disse. Lembro-me de quando eu e a raposa éramos muito, muito jovens. Todo outono, nós competíamos para saber quem conseguia pegar mais folhas secas. Os outros bichos lembraram e sorriram. Foi quando o rato disse calmamente. Lembro-me que a raposa adorava ver o pôr do sol Ela se sentava bem aqui Os outros animais também lembraram Porque muitos deles tinham assistido o pôr do sol junto com a raposa Aquela era uma lembrança feliz E trouxe um calorzinho gostoso no meio do peito O urso lembrou que a raposa tomou conta dos seus filhotes em certa primavera Ele sorriu ao contar que costumava brincar de pega-pega com a raposa pela floresta Aquilo lembrou que na última primavera A raposa o ajudara a recolher as nozes que afundou na neve E assim, cada bichinho foi lembrando cada momento feliz Que tinham vivido junto com a raposa enquanto ela estava na floresta Durante a noite inteira, os animais continuaram a contar histórias De momentos felizes que viveram com a raposa A raposa era muito amada por todos na floresta Ela tinha sido muito gentil e atenciosa E ninguém imaginava como seria a vida na floresta sem ela Enquanto eles falavam Uma plantinha laranja começava a nascer Bem no lugar onde a raposa havia se deitado Era uma plantinha pequena e delicada Mas a cada história da raposa que era contada Ela crescia e ficava cada vez mais bonita e mais fortes Quanto mais se lembravam dela Mais árvore crescia E mais árvore ficava bonita Ao amanhecer Aquela plantinha havia se tornado uma pequena árvore E os bichos perceberam Que aquela árvore fazia parte deles Durante os dias, semanas e meses Os animais continuaram a contar histórias e experiências vividas com a raposa A árvore, ela se tornou a árvore mais alta da floresta Árvore cheia de lembranças e cheia de amor A árvore da raposa ficou tão grande e forte Que podia abrigar todos os bichos Peso da saudade que sentiam no peito A árvore foi diminuindo Os passarinhos construíram seus ninhos entre as folhas A coruja criou seus netinhos nos galhos O esquilo fez uma casa aconchegante no seu tronco O urso, o veado e o coelho Dormiam a sua sombra A árvore deu força a todos os animais que amavam a raposa E assim, ela continuou viva Para sempre nos seus corações Então, crianças, gostaram da historinha? Se gostaram, não se esqueça Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Para que você fique por dentro de todas as histórias Que são contadas aqui E não esquece de deixar um recadinho Para mim também, tá? Até mais